Mundo, já desmiti ele umas três vezes. Olha, 6h56, olha, 8h53 aqui na cidade, vê só, Mário, a gente começa falando. É que a Polícia Civil está investigando a morte de um homem que caiu de cima de uma residência na rua de Jaume Montenegro, no bairro Bela Vista, lá em Moreno. A vítima foi identificada como Eduardo Ferreira de Souza, de 25 anos. Os populares informaram à polícia que Eduardo estava trabalhando na laje próximo à rede elétrica, quando caiu, levantando a suspeita de que ele possa ter sofrido uma descarga elétrica antes da queda. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e deve ser esclarecido por meio de exames cadavéricos no Instituto de Medicina Legal. E a gente segue, Mário, porque um elemento foi morto numa troca de tiros com policiais do 1º Biesp, no sítio Riachão do Itapegipe. Pra quem não sabe, fica na zona rural de Sairé, tá? O suspeito, José Antônio Dantas Tomás, de 21 anos, foi baleado, socorrido pela própria guarnição, levado para o hospital de Sairé, onde morreu após dar entrada. De acordo com a polícia, o elemento foi denunciado que estava traficando drogas e que também estaria cultivando um pequeno plantio de maconha. Uma equipe do 1º Biesp foi verificar, não localizando o suspeito, porém encontrou o pequeno plantio e arrancou aí cerca de 120 pés de maconha. E nesse tempo, o elemento conseguiu se aproximar da viatura e danificá-la. As plantas foram entregues na delegacia local e uma outra equipe do 1º Biesp foi informada que o suspeito estaria aterrorizando alguns moradores da localidade, ameaçando matá-los e atirar fogo na casa de todo mundo, tá certo? Os policiais foram ao local e ao irem à casa do suspeito, ouviram sair do imóvel. Ele estava com uma bolsa plástica em uma das mãos. Os policiais deram voz de parada, mas ao invés de ele obedecer, puxou um revólver da cintura, meu amigo, e foi bala. Agora foi bala virada na gota, viu? A bala comeu no centro. Oxi, sem sombra de dúvida, meu amigo. Daí a polícia reagiu à injusta agressão e ele acabou sendo baleado. Os policiais apresentaram na sede da 21 da Polícia Civil aqui em Caruaru um revólver calibre .32, seis munições, sendo três intactas e três deflagradas, 140 gramas de maconha distribuídos em dois pequenos tabletes e duas porções em conserva e a quantia de R$ 23,50, além também de um canivete. E olha, Mário, que policiais da Rocam do 1º Biesp prenderam na Avenida Presidente Castelo Branco, no loteamento Cidade Alta, um casal e apreenderam com eles 300 gramas de maconha, R$ 202,00 e ainda com a sogra, olha, com a sogra, um telefone com queixo de roubo. Mas rapaz... O sargento Márcio Duarte... Meteu a sogra no meio da história. A sogra foi... Sogra Boazinha. Foi no bolo. Sogra Boazinha. É, é verdade. Ó, o sargento Márcio Duarte, ele informou que a equipe recebeu a denúncia de que um casal estaria comercializando drogas no endereço. Os policiais foram apurar a denúncia e ao chegarem no imóvel, a mulher tentou se livrar da droga, mas foi impedida pelo policiamento. Se alinhentando que o marido saiu do presídio, onde cumpriu pena por tráfico de drogas há apenas um mês. Os três suspeitos foram apresentados na delegacia de plantão, onde o casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, passou a noite na carceragem e daqui a pouco vai ser apresentado em audiência de custódia, enquanto a sogra foi lavrada em um termo circunstanciado de ocorrência, ela foi ouvida e liberada. Eu não sei se Mário lembra, mas é que do assalto que aconteceu em uma loja de armas de fogo lá na rua Porto Alegre, isso aconteceu em março aqui em Caruaru, né? O funcionário tinha acabado de chegar, quando abriu o estabelecimento foi abordado pelos elementos, que levaram uma pistola calibre 380, 11 pistolas calibre 9mm, equipamentos e várias munições. Pois bem, o chefe já foi preso, e agora uma segunda pessoa também foi presa, né? Esse homem tem 32 anos, está sendo investigado pelo crime de roubo qualificado, mora num condomínio no bairro do Cordeiro, em Recife, né? A ação contou aí com o apoio do Núcleo de Inteligência em conjunto com o NIA daqui de Caruaru e equipes do Malhas da Lei, tá certo? O apoio dos procedimentos legais do capturado foi apresentado em audiência de custódia e está à disposição da justiça. E pra gente encerrar, Mário Flávio, a foto tá altinha. É que a 20ª Delegacia de Homicídios daqui de Caruaru divulgou a fotografia do acusado de participar do homicídio ocorrido no dia 27 de setembro do ano passado na rua Raimundo de Moraes, próximo ao Pai de Eventos, no bairro Maurício de Nação. Pra quem tá na experiência de radicindade, tá podendo acompanhar a imagem, né, desse homem. A vítima, o mecânico Natan Dione da Silva, de 29 anos, que morava na Travessa Venezuela, no bairro Cidade Jardim, tava tomando uma no churrasquinho quando foi surpreendido com a chegada de alguns elementos em um bar que estavam num veículo Corsa, clássico e branco, e já chegaram atirando. Eles mataram a vítima com cerca de 10 tiros de pistola e o Natan estava acompanhado de dois amigos. Esse aí que tá na sua tela, de acordo com a polícia, é o Riclayson Lopes da Silva, que está foragido, tá certo? Pra quem tá nos acompanhando pelo rádio, vai no YouTube, Flick Cidade, baixa o nosso aplicativo pra você ter uma experiência melhor da radicidade, né, o som de rádio e imagem de TV. Mas enfim, tá aí, Riclayson Lopes da Silva está foragido e contra ele há um mandado de prisão preventiva, expedido pela juíza do tribunal do júri, tá certo? O delegado da terceira divisão de homicídios disse que não tem como saber, nesse primeiro momento, quantos indivíduos estavam com o acusado e tão pouco a motivação do crime. Tudo isso vai ser descoberto a partir da prisão do Riclayson. Quem souber do paradeiro do Riclayson Lopes da Silva pode entrar em contato pelo WhatsApp denúncia da divisão de homicídios 819-9488-7042 819-9488-7042 é o WhatsApp denúncia da divisão de homicídios ou diz que denuncia a Grest 3719-4545 3719-4545 há ainda também o WhatsApp denúncia 98256-4545 e em qualquer um dos canais a polícia dá garantia do anonimato. Agora são 9 horas aqui na Rádio Cidade e esses foram os destaques da área policial. Manhã Cidade Polícia O Marcelo disse que eu fui... O Marcelo disse que foi...